Doutor, acabei de tirar o ovário direito, quero ser mãe. Meu hormônio antimuleriano era 0,69. Vai baixar ainda mais após essa cirurgia? Foi por vídeo. Todo ovário tem folículos. Então, como falamos pra vocês, era das informações desse trabalho científico publicado no The Lancet, que é uma das revistas mais importantes de medicina no mundo. Ele diz que o tratamento conservador é o ideal. Não sabemos porque, às vezes, uma pequena torção está doendo, vai produzir. A paciente não consegue viver com essa alteração ou com essa dor. Sim, nós vamos retirar. Mas, se nós retiramos o ovário, o hormônio antimuleriano, sim, vai diminuir. O tempo também faz de que diminua a reserva ovariana. Mas, eu tenho pacientes que têm um único ovário e conseguimos 15, 20 folículos. Procurem um especialista, avaliem o marido, as trompas, tudo, e não percam tempo. Porque a reserva ovariana passa, mas o mais importante, a idade passa e o potencial para engravidar vai caindo. Por mais que você tenha um único folículo, um único óvulo, uma reserva ovariana baixíssima, Ter todas as condições, trompa, ovulação e espermograma normal, pode te dar chance de gravidez. Mas, aos 30, uma coisa. Aos 35, outra. Aos 40, outra. E os 45, outra. Procurem sempre um especialista.